Olha aqui O que vem em mim Não me junte mal Quero ser legal Ei, ei, ei Eu sei que você pensar Que eu sou meio suspeito Se acha que eu tô medo Você não tem direito Tente ir mais fundo Eu sei que é capaz Então vai perceber que eu sou um monata Senhor Lobo? Daê, você, que surpresa Sabe, se eu não te conhecesse Eu ia pensar que você tá me evitando Evitando você? Mas por que eu faria isso? Sei lá Mas eu devo dizer que eu tô Um pouquinho decepcionada Eu pensei que você fosse me convidar pra dançar O que? A gente não é mal A gente é bem legal A gente não vai ser legal Essa festa animal A gente não é mal A gente é bem legal Pelo visto, largou o traje dos cordeiros É, já era hora de me sentir à vontade na minha própria pele Acho que eu tô gostando do seu novel Bom, então somos dois Todos juntos vamos festejar Sente esse ritmo Vai te libertar Se um dia a gente se separar Pode ter certeza que vou me encantar Eu só quero Que você goste Deixar seu Esse jogo fluir É que há sempre Podem abrir os guarda-chuvas Porque tá chovendo dinheiro Tudo por causa de Eu nem acredito que eu vou dizer isso Por causa dos caras malvados Então, como é que é Não ter ninguém com medo de você Só pra variar Eu me sinto tão bem De verdade, Daiane Daiane Isso pertence a você Não ter ninguém com medo Inscreva-se a roll rock e papai Inscreva-se a roll rock and ma la Inscreva-se a hey baby girl Emscreva-se a honra